Olá pessoal do Youtube Eu acordei e vou gravar minha rotina da manhã Então espero que vocês gostem E de super beijo e fui Vou dar uma giradinha que vou aparecer lá no café da manhã Então você vai para a tibaia Pare! Que pego amanhã Agora eu vou comer Que mentira Ela não apareceu Ela chorou E depois não Mentira Ela chora Ai Ai Tá bom Eu atrapalho Não quero mais Vamos Agora eu vou dar uma giradinha que eu vou aparecer lá no banheiro Pim 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 Obrigada Márcia Antes que eu vá com minha escova elétrica Vou ligar Vou desligar Vou pegar a pasta de pente Márcia, o que você falou? Não, falei com a Gabi Minha escova elétrica Elétrica Pim 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 Agora eu vou me maquiar Vamos Vou dar uma giradinha Agora eu vou me maquiar Pessoal Calma Peraí Olha que cores lindas Deixa aqui embaixo nos comentários Qual que você gostou mais Vou colocar primeiro o arquinho Pim Não Pim Aí eu vou passar um dois A garota vai passar um branco Terminei Minha maquiagem E só falta o batom Tá linda Gente, espero que vocês gostem Um super beijo E fui Tchau Fui Fazer em vocês Tchau Fala tchau Tchau Tchau